O incêndio atingiu o prédio histórico localizado no bairro São Francisco em Curitiba. O imóvel de aproximadamente 300 metros quadrados ficou assim, em chamas. A metade da construção, principalmente da parte superior, foi destruída. O fogo só foi controlado com a chegada rápida do corpo de bombeiros. Tocamos aí três viaturas para o local e de imediato iniciamos o combate ao incêndio. Fizemos arrombamento da porta e adentramos e iniciamos o combate. Inicialmente tivemos a informação que havia uma vítima no local, porém fizemos toda a verificação e não encontramos nenhuma vítima. Atualmente o prédio estava lacrado pela prefeitura, mas mesmo assim, de acordo com moradores, era frequentado. Algumas testemunhas que não quiseram gravar a entrevista disseram que trata-se de um incêndio criminoso. Elas viram um homem invadindo o prédio histórico, ateando fogo e fugindo a pé. Ele não foi identificado pela polícia. Atualmente, no prédio histórico, moravam a mãe e o filho de apenas um ano. Os dois são moradores de rua e não foram encontrados pelo corpo de bombeiros. O prédio foi construído em 1915 pelo prefeito Cândido de Abreu. Pelas redes sociais, o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, lamentou o incêndio e garantiu que o imóvel será revitalizado. Recentemente, um projeto para restaurar a construção tinha sido aprovado. Os recursos já foram liberados pela prefeitura. O incêndio não vai impedir de maneira alguma que o projeto seja implantado. A restauração do Belvedere, com todo o apoio da prefeitura municipal de Curitiba, já tivemos inúmeras reuniões. O recurso está assegurado para a restauração. A polícia busca imagens de câmeras de segurança que poderão ajudar na identificação do autor em caso de incêndio criminoso.